Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar gostaria de salientar a oportunidade para debatermos este tema das florestas neste período do ano e para nos dar um ponto da situação dos apoios para a floresta, da gestão que tem sido feita da floresta, do ordenamento, da prevenção dos incêndios florestais. E eu, na minha intervenção, vou fazer algumas considerações, comentários e também algumas perguntas. Sr. Ministro, pela intervenção de V. Exª hoje, aqui na Comissão de Agricultura e Pescas, V. Exª veio demonstrar mais uma vez, de uma forma inequívoca, que os governos do Partido Socialista e este governo, que tem como Ministro do Ambiente e Ação Climática o Dr. Duarte Cordeiro e como Secretário de Estado João Paulo Catarino das Florestas, sem menor apreço pelos demais Secretários de Estado. Portanto, este governo e os governos anteriores do Partido Socialista assumem a floresta como um setor determinante para melhorar substancialmente a qualidade de vida dos cidadãos nos meios urbanos e semi-urbanos e fomentar nos meios rurais o desenvolvimento económico e social, combatendo assim a desertificação dos territórios do interior de baixa densidade. Assumem que a floresta tem de observar de um modo integrado o cumprimento das três dimensões essenciais, isto é, a vertente ambiental, a vertente económica e a vertente social. Assumem a floresta como um espaço de uso múltiplo que promove com sustentabilidade a fixação de carbono, a produção de madeiras, de lenha, de pastagens, promove a apicultura, a caça e cria áreas de atração e acolhimento para os amantes da natureza. Que assumem a floresta no dia a dia, procurando agir com mais investimento, com melhor ordenamento, com melhor gestão, com mais prevenção, tendo como objetivo final reduzir os incêndios rurais. Por outro lado, Sr. Ministro, temos constatado que há uma excelente relação e cooperação entre os Ministérios que intervêm na floresta, nomeadamente o Ministério da Atenção Interna e o Ministério da Agricultura e Alimentação. Que há um bom diálogo e uma boa colaboração, uma atitude da parte do seu Ministério, entre o Governo, os proprietários florestais, os Conselhos Diretivos de Baldios e Agrupamentos, as empresas, as autarquias e outros agentes ligados a este setor. Que a floresta, contrariamente ao que era dito, no Ministério do Ambiente e a Ação Climática, não é encarada e tratada como um parente pobre, mas antes como um filho acarinhado, com um tratamento prioritário e privilegiado, numa articulação perfeita e harmoniosa com o Ministério da Agricultura. Sr. Ministro, depois destas considerações e comentários, tenho também que salientar que é com gosto e com apreço que registremos a informação que nos deu de que o ICNF passará a integrar a Comissão de Gestão do PEPAC, isto é, procurando também ter uma voz ativa naquilo que é a captação de fundos para o setor florestal e gostaria de o felicitar também por isso. Por outro lado, também gostaria de felicitar o Ministério e a Secretaria de Estado das Florestas por terem atuado num período que é muito importante, que vai de outubro até hoje, ou até este mês, de maio e junho, isto é, com atos e atitudes de gestão da floresta e prevenção, com a limpeza das faixas de combustível, numa área significativa que acabou de nos informar. E agora deixaria-lhe algumas perguntas, das quais passo a citar. Qual é o ponto da situação do programa Transformação da Paisagem? Como é que estamos com os condomínios da aldeia, também o ponto da situação? Sabemos que o Ministério do Ambiente está a intervir também no dispositivo de combate aos incêndios rurais e eu gostaria de saber, e nós gostaríamos de saber, que recursos humanos, equipamentos, máquinas e os apoios que estão também a ser afetados para o dispositivo. Por outro lado, nós sabemos da importância dos sapadores florestais naquilo que é a prevenção e a gestão da floresta. Este Governo e o Ministério de Vossa Excelência têm-se preocupado com a criação de brigadas de sapadores florestais e gostaríamos de saber o número exato de brigadas, as brigadas que estão a operar e também os aumentos de vencimentos para os sapadores florestais. Também, não menos importante, e é como é que está o ponto da situação dos planos municipais de prevenção dos fogos rurais. E ainda nós sabemos que temos uma grande área de baldios, temos agrupamentos baldios, e eu gostaria que o Sr. Ministro nos informasse de uma forma mais detalhada os apoios que estão a ser dados aos agrupamentos baldios e que, naturalmente, é muito importante para trabalhar esses espaços afetos aos agrupamentos baldios. Por outro lado, Sr. Ministro, uma das decisões mais importantes que foi tomada nos últimos anos é o reordenamento da prioridade florestal e a elaboração do cadastro. Nós sabemos que isto está a ser feito de uma forma descentralizada, com o apoio dos municípios, e eu gostaria de saber, gostaríamos de saber quantos municípios aderiram e a forma como está se desenvolvido e, portanto, o cadastro em cada um dos municípios. Por outro lado, também, Sr. Ministro, se nos pudesse dar uma informação mais detalhada dos apoios para as associações, de modo a capacitar as associações de produtores, digo. Por último, Sr. Ministro, está em curso, aqui na Assembleia da República, um grupo de trabalho da propriedade rústica do Banco de Terras e do Fundo de Mobilização de Terras. Tem sido dados, e que é coordenado ali pelo meu colega, deputado João Nicolau, tem sido dados contributos, recomendações, e nós, pelas várias entidades, têm sido ouvidas, e eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro dos contributos que têm sido dados, de recomendações, se alguns deles e quais deles poderão ser acolhidos pelo Governo. Muito obrigado.